Mais cedo, ele esteve aonde? Estrada-se Aeroporto. É, meu amigo, Estrada-se Aeroporto, aí é de zova. Aí é de zova, rapaz. Aí é quase que todo dia, hein? É quase que todo dia. O povo mata, joga corpo aí. Pessoas já foram executadas nesse ponto. Via Periférica 2. Aí são diversas fábricas. E hoje pela manhã, a 22ª Companhia Independente foi acionada por conta de um corpo encontrado. Um jovem amarrado, aparentando ter entre 25 e 30 anos. Mais de 30 tiros na cabeça, caixão fechado. E o corpo já foi removido para o IML de Salvador. Aí é cia, ponto de desova. Aí pra você encontrar, meu amigo, alguém durante a madrugada pra pedir o socorro. Só Deus, viu?